Você vem acompanhando essa migração de partidos, que acabou chegando até o prefeito que mudou de partido também. Você vê isso como uma coisa normal, natural, ou é uma coisa prejudicial para a cidade? Eu, Rainer, na verdade, isso é coisa normal na política, porque assim, político, partido, todo mundo quer na hora da eleição, porque em eleição, eu ouvi dizer agora mesmo que Bolsonaro vai mudar, já quer ir para o DEM. Já quer ir para o DEM. Então, assim, partido, eu acho que não sei a coisa mais complicada da eleição, acho que na verdade são as arrumações que os políticos fazem, os grupos, isso é o mais complicado. Mas partido não, partido é o nosso povo, eu mesmo comecei no PP, hoje eu estou no PHS, já vou para o PRTB, porque assim, cada partido, toda eleição, ele vai mudando a conjuntura. Então, infelizmente eu não vejo nada de mais a mudança de partido.